Olá, fãs do Maza! Vocês estão bons? Hoje, no Histórias no Museu, eu vou dar uma dica de filme. Então já sabe, se inscreva no nosso canal, deixe o like para mais pessoas conhecerem o Maza. Vocês querem uma dica de filme bem engraçado? Então o tema hoje é futebol. E eu vou contar algumas curiosidades sobre o filme O Corintiano, de 1966. Como é que vai, doutor? Bem, senhor. Como é que vamos? Muito bem. É o senhor que vai apitar o jogo, hein? Como sempre, de costume. Sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo. Sempre foi duro, né? Doutor? O que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer para amolecer para o Corintio esse negócio aí? Quero te quebrar a casa, você é uma safada, sem vergonha. Chama a polícia. Não te prenderam, rapaz. E adianta bronquiar? Eu conheço você. Se o Corintio é perdeu, você não sai vivo daqui. Quero te quebrar a casa, sem vergonha, safada. Safada é você, sem vergonha. No filme, Mazaropi interpreta o barbeiro Mané, um corintiano fanático que arruma todas as confusões com seu vizinho, que é fã de carteirinha do Palmeiras. E olha só para você ver, naquela época já existia essa rivalidade. Corintianos e palmeirenses não se picavam. Salve o Corintian, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corintian, de tradições e glórias vir, Saia da frente, por favor. O que se passa, Leutino? O que está acontecendo? Não se incomode. O Corintianos e palmeirenses não se incomoda. Se você não aguentar a parada, eu aguento, viu? Agora, vamos baixar no outro centro. E o centro da confusão é ali, na casa do Manoela. O negócio é com você mesmo, Mazaropi. Vamos ver o que quer falar agora? Agora, fica fugidinho aí, né? Faz de uma vez. Salve o Corintian, de tradições e glórias vir. Tu és mãe! Corre! 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 Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Mané? Ele era um pai de família que trabalhava como barbeiro, mas vivia com problemas financeiros. Afinal, ele cortava o cabelo de graça de quem era torcedor do Corinthians. Mas e se chegasse um torcedor do Palmeiras? O que será que acontecia com esse cliente? Vamos conferir? Tarquinho, refrescar o nosso velho, né? Pronto. Vê se tá bom. Tá bom, sim. Quanto me devo? Você é corintiano? Claro que tô. Deixa eu ver a carteira aí. Tá aqui, desculpa o clube, né? Ah, tá sim. Meus parabéns, pra você não custa nada, viu? Olha só, por isso é o ganho, meu irmão. Vamos ver o primeiro aí. Vamos ver o primeiro? É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim. É você, senta logo. Tá frio, sim. Que jeito você quer que corte esse cabelo? Em silêncio. Isso vai ser difícil. E você já viu bem que aqui é filiar do Parque São Jorge. E eu não tolero futebol. Então você entrou em porta errada, porque nós aqui não conversamos outro assunto. Eu já tô cheio. Desde que eu entrei aqui, é só falar em Coríntia, Coríntia, Coríntia. Tá aqui, ó. Você não tem razão nenhuma de tá cheio, viu? Cheio quando eu quero, não pedi sua opinião. Você é bem mais criado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo. Taca o bonde, toca o bonde. Taca o bonde, toca o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. O freguém tem sempre razão. É, e quem foi que falou isso pra você? Então, por que que tá aquela tabuleta lá? É proibido discutir futebol. Aquilo é pros que não entendem de futebol como você, tá bom? Quer saber numa coisa? Eu já tô ficando nervoso? Olha lá, hein. Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navalha e acabo com o teu nervo, tá bom? Ora, você é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, dizendo que você é parmeirense, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não. Eu quero saber se você é. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu sou parmeirense. Pera aqui pra fora. Pera aí. Pera aí. Você é só valente com essa porção. Pera aí, não é a verdade. Pera aí, covarde. Você é só valente com essa porcaria na voz. Além de barbeiro, Mané ainda fazia uns bicos como inventor. E ele não admitia que ninguém falasse mal do Corinthians, nem mesmo o famoso comentarista Geraldo Bretas. Como sempre, sem grandes méritos. Venceu e não convenceu. Ô Bretas, você não vai começar, né? Vai, Anjinho. Merecia. Vai, Azagranel. Ah, mas não é possível. Ah, continua pra tu ver. A defesa do Corinthians apresentou muitas falhas. Parou ou não parou? E só a falta de sorte do adversário não colocou. E até nos dias de hoje, ter uma filha dançarina de balé clássico e um filho médico parece um sonho de qualquer pai, não é mesmo? Mas não para o seu Mané, que queria que o filho fosse o centroavante do Corinthians e a filha costureira e casasse com o Rivelino. Ô Garricha tem a perna torta, mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. É bem, acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já tá perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele tava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem, porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já tava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? De fanatismo e de medicinar, medicinar, sei lá, problema. Ah, porcaria. Tanto desperdício. Um homem desse tamanho, perdido, quando podia estar ganhando um dinheirão feito centroavante. Ah, cara da besta. Ah, burro. Pra completar essa bagunça, seu mané ganhou na rifa um burrinho. E pra sorte dele, era preto e branco. Ele gostou tanto desse presente, que o burrinho virou um membro da família. E até comia na mesa de jantar. Come, bichinho. Come, bichinho. Já vai sair da mesa? E sem pedir licença, né, sua? Sem educação. Ah, vai também, né? Fica, fica apoiando seus filhos. Você vai ver o que vai dar isso. Olha o outro também. Fica sabendo que na outra encarnação, você vai vir um cachorro. Prefiro voltar um burro. Ah, não pode repetir, velho. E por falar em burrinho preto e branco, vai aí uma curiosidade. O nosso Maza era realmente corintiano. E para homenagear o seu time do coração, ele não pensou duas vezes em fazer essa película em preto e branco. Numa época que eles já lançavam filmes coloridos. Nessa época, o Corinthians tinha um time que ficou marcado no coração dos fãs de futebol. Mas de quem será que foi essa ideia de contratar tantos craques? Segundo seu Mané, a ideia de contratar o Garrinche e companhia foi uma dica que ele mesmo deu para a diretoria do time. Você acredita? O Corinthians agora vai montar uma academia. E essa ideia de contratar o Ditão, o Nair, o Garrinche, o Tales, foi aqui do Papai. Muito bem. Uma grande ideia. Nesse vídeo, você conferiu vários trechos com atrizes e atores muito famosos. Um deles foi o Roberto Pirilho. A gente já mencionou ele em outros vídeos. Mas aqui, no filme O Corintiano, ele interpreta Jair, o filho do seu Mané. No papel de esposa desse torcedor fanático, a Dona Eulália, a gente tem a atriz Lúcia Lambertini, que também ficou famosa por interpretar uma das Emílias da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a filha, Marisa, foi interpretada pela atriz Elizabeth Marinho, que também fez parte do filme O Jeca e a Freira. E aí, gostaram dessa dica? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do filme completo pra você poder compartilhar com os amigos e com a família. Ah, e compartilha com aquele amigo que é fã de futebol. Vai que ele vira fã do Maza também. Nos ajude a manter viva a história de Amazzo Mazaropi. Até a próxima. É de manhã vou trabalhar Mazao 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 Maza